Bom, a resistência à insulina é uma diáctese 5, é uma síndrome metabólica, né? Mas ela não tem a consequência da síndrome com essa idade, é estranho, né? Interessante. Mas dá pra fazer, assim, vamos fazer 6 meses, vamos fazer um protocolo de 6 meses pra ela, porque provavelmente ela regula uma parte e vai entrar na diáctese 4, tá? Pelo aspecto do que você tá me contando, a gente vai regular a parte metabólica e aí troca a diáctese 5 pela 4 quando melhorar do resto. Porque aí a resistência à insulina a gente vai usar glicosepte, né? Que é fundamental, desculpa que eu chutei o negócio. Então, glicosepte com o glicolion. O glicolion é sempre importante, porque ele vai fazer com que o órgão receba essa energização para conseguir dar conta de fabricar uma insulina de qualidade, tá? Então, o glicolion é bem importante, associado ao glicosepte, que é o que vai fazer a modulação do receptor, pelo menos a resposta celular é esta, né? Que a gente nota quando usa. Então, o glicosepte com o glicolion. Aí a gente vai também utilizar, no caso, lembrando que ela tem bom, a diáctese 5, que vai fazer o todo do terreno biológico e a questão da disbiose, que eu acho fundamental, que talvez melhorando isso melhore de tudo, né? Eu recomendaria que a gente começasse com digeres, asianon, porque talvez até digeriu fosse melhor. Agora, pensando bem, por quê? Porque uma das coisas que a gente melhora a disbiose é com enzimas, né? Então, digeriu e asianon. O asianon, ele é muito importante para a microbiota e para organizar a parte de pH. Então, faria digerir o asianon na garrafinha, até funciona muito bem, fazer usar várias vezes ao dia, bebendo na garrafinha o dia inteiro. Se não conseguir, por causa da idade, ter dificuldades, faz no meio copo d'água. E como se fosse remédio, né? Porque aí a cuidadora, ou ela mesmo, se não precisa de cuidadora, ela entende que tem que tomar porque é remédio. Então, faz meio, mesmo não certo. Meio copo d'água, coloca tudo dentro o que precisa, mexe bem e bebe de golinho em golinho quatro vezes ao dia, tá? Isso é uma forma que dá para a gente conseguir que eles tomem. E aí vai usar quatro vezes ao dia, não precisa botar os cinco ml do asianon. Você pode botar um pouco menos, tá? Pelo menos uns três, três e meio ml, tá? Mas é ruim de medir ali, bota mais ou menos, assim, um pouquinho abaixo dos cinco. Misturado no copo. Aí o digeriu, vai ser aí umas sete gotinhas, para quatro vezes ao dia. Pode botar as outras coisas dentro também, o glicosepte, o glicólio pode ser, ou pode usar o glicólio em gel também, aí vai ficar muito da pessoa, né? A diátice cinco também tem gel, se quiser pode usar em gel. E isso associa com chlorela e inulivita, que os dois vão ajudar muito na microbiota, né? A gente tem que lembrar que o prebiótico é até mais importante que o probiótico, porque ele vai modular em termos de quais são os melhores micro-organismos ali, porque vai dar comida para o micro-organismo certo, vamos dizer assim, né? O que é bem interessante. Então, é importante. Talvez acrescente aí um probiótico, que seria as cepas, aquelas cepas lá. Agora tem até umas mais modernas, que é os mumps, né? Mas aí vai ficar muito do critério de cada um como é que usa isso. Dieta com bastante fibras é muito importante também, no sentido também da disbiose. Eu esqueci uma coisa, tô esquecendo alguma coisa. Era, ah, o sono, lembra aí. Pra gente regular o sono, talvez, tá? Modulando a questão do açúcar, ela pode melhorar do sono. Porque às vezes o que ela pode ter esses picos de insulina, faz realmente uma modificação até na adrenal e faz alteração de sono. Mas, o que a gente tem visto melhor pra modulação nessa idade é o pinescept. Aí pode até associar o pinescept com o nutrisono, se quiser. E uma coisa muito legal também é o calmales. Porque o calmales faz a parte da melhora do sono, mas de tirar estresse, ansiedade. Às vezes essas pessoas são ansiosas, por isso que elas não dormem direito. Não acorda ruim, acorda da noite porque tá pensando nas coisas, não tem como resolver, se sentem impotentes. Então, é interessante pensar nisso. Geralmente, quando eu vou associar alguma coisa pra sono, e não é a principal queixa, tá? Eu sempre começo com uma coisa. Então, observa o total, o todo. Ah, tá. Então, eu vou melhorar o metabolismo, vou melhorar a parte intestinal. E aí, o que seria mais importante aí que pode ajudar no sono? Geralmente, é o emocional. Então, acrescenta primeiro o emocional. Pede 15 dias. Ah, me dá um retorno em 15 dias. Você melhorou o sono? Tá se sentindo melhor? Não. Aí, acrescenta a pinessepte. Entendeu? Aí, entendeu? Vai trabalhando dessa forma. Que geralmente, as pessoas melhoram gradativamente, mas a gente nota que uma coisa tem a ver com a outra. Não são separados. E aí, você vai trabalhando a pessoa como um todo. Lembrando que magnésio é muito importante para o sono também. Ele ajuda bastante. E o magcatal dos magnésios, mais ainda, porque tem o taurato de magnésio, né? Lembrando que o taurato de magnésio, o magcatal, também ajuda na pressão alta. Na parte de circulação. Toda essa parte que, às vezes, a gente talvez também precise regular. E pode ser que ela nem saiba que precisa regular isso. Ok?